Olá, bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Blau Farmacêutica referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui primeiro observando a base anual 3T22 contra o 3T23, terceiro trimestre 2022 e o mesmo período 2023. Depois faremos a base trimestral 2T23 contra o 3T23, os 9 meses e alguns indicadores e custos. Vamos lá. A margem ebítida passou de 32.9% para 45.2%, ganho de 12.3 pontos percentuais. A margem bruta passou de 49.2% para 30.7%, uma queda de 18.5 pontos percentuais. E já a margem líquida passou de 26.1% para 27.4%, ganho de 1.3 pontos percentuais. Receita líquida passou de 361.6 para 362.6, um ganho aqui de 1.000 ou 0.3% a mais. Já o lucro bruto passou de 177.8 para 111.2, uma queda de 37.5%. Ebítida passou de 119.5 para 164, um ganho de 37.8% e o lucro passou de 94.000 para 99, um ganho de 5.2%. Observando aqui na base anual, nós vemos aqui pontos positivos, um leve ganho de receita aqui. Então acaba neutralizando aí bastante os outros itens, porque ganho de receita é sempre extremamente importante. E aqui o lucro cresceu, ok, excelente, 5.2%, porém, o ebítida também, um ponto bastante importante aqui, porém, a receita não avançou tanto, né? Então esse aqui é um ponto a ser observado. Então, para mim aqui eu ficaria um pouco neutro, apesar dos bons resultados aqui com ebítida e do lucro, a receita não evoluiu tanto. Vamos ver agora aqui na base trimestral. Margem ebítida passou de 25.8% para 45.2%. Ganho de 19.4 pontos pontos percentuais. A margem bruta caiu de 41.6 para 30.7, uma queda de 10.9 pontos percentuais, e a margem líquida passou de 19.4 para 27.4, um ganho de 8 pontos percentuais. Já a receita líquida caiu 0.5% de 364.3 para 362.6, a queda aqui de 1.6 mil. Já o lucro bruto passou de 151.6 para 111 mil. 2, uma queda de 26.6%. E ebítida passou de 94 mil para 164, um ganho de 74.5% e o lucro passou de 70 mil aqui, ponto 7, para 99.3, um ganho de 40.4%. Apesar de vermos aqui, né? Eficiência, a ebítida e o lucro aqui, aumento de lucro, ganho de margem, margens excelentes. Porém, né? Nós temos que observar a receita, né? A receita aí é um fator que realmente está pegando bastante. Aqui teve uma leve que era de receita, né? Por mais que a empresa aí possa aumentar os lucros, melhorar a ebítida, mas se a receita estiver caindo, acaba ficando bastante complicado, né? Então a gente observa que ela vem caindo já aí há um bom tempo e parece que continua caindo aqui por enquanto, né? Após os resultados aí, parece que não animou tanto o mercado. Vamos ver aqui se teve dividendos recentemente, não consta aqui dividendos. Porém, a situação aí, ela não anda muito boa, né? Desde que ela teve a estreia aqui na bolsa, ela não conseguiu fazer progresso. Subiu aqui até o mês 6, 7, quando muitas empresas estavam aí acompanhando, tendo essa alta e ela pegou uma carona aqui logo após a IPO. Porém, com a alta da Selic aqui em 2021, lá pro mês 2, 3, no começo de 2021, a Selic começou a aumentar e quando a Selic passou a galopar mais ainda, as ações passaram a corrigir e que é o caso da Blau aqui também, né? E ela pode ter estreado aqui já cara também, né? E foi um momento aí não muito bom, né? Porque a Selic começou a aumentar, então já era de se esperar e altas taxas de juros, as ações tendem a cair. Então a Blau, por enquanto aí, né? Não tem experimentado o grande sucesso aqui na bolsa e nós temos que ficar de olho na receita, ok? Isso é extremamente importante. Vamos ver aqui em 2021, no primeiro aqui, no segundo semestre também, em 2021, como é que estavam os números da empresa para entender como é que estava a receita ali e nós já voltaremos aqui para estas análises, porque é muito importante ficar de olho na receita. Por melhor aí que os lucros sejam, a receita é muito importante, ok? Veja só, nós tínhamos uma boa receita aqui no 2S20, segundo semestre 2020, 640 mil de receita, 1S21,696 e aqui no 2S21 a receita já começou a cair, por isso que é importante ficar de olho na receita. O lucro também caiu e muitas vezes o lucro cai em consequência da queda de receita, né? Porém, é muito importante ficar de olho na receita. Então aqui a receita já foi para 669, ganhou aqui no 1S22, ganhou 1.4%, também aqui ganhou no 2S22, vamos ver lá no gráfico quando é que ela passou a subir novamente. Observamos aqui, em 2022 ela voltou a subir, que coincide com os resultados do 2S22 e no final aqui ela passou a cair, né? Após as eleições aqui, ela passou a cair. Aqui foi realmente o efeito das eleições, muitas empresas tiveram baixa aí após os resultados das eleições, porém vamos ver os resultados, como é que eles estavam aqui, ó. Já no 1S23 a receita caiu e o lucro também caiu. E agora estamos aqui no 2S23, falta um trimestre ainda para fechar, obviamente, né? Ainda há grandes chances da empresa aqui superar o 1S23 e superar também o 2S22 aqui, tanto em questão de receita quanto em questão de lucros, porém, para as ações subirem, a receita precisa aumentar e o lucro aí possivelmente também, né? Mas no momento é mais uma questão de observar a receita mesmo, ok? Vamos voltar então para os números onde nós estávamos, observando agora, faremos a base dos 9 meses, ok? Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like, isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube, para os algoritmos encontrarem o vídeo. Obrigado, vamos continuar. Já aqui nos 9 meses, nós vemos que a margem EBITDA passou de 34,1% para 32,1%, que era de 2 pontos percentuais, 9 meses, ok? Janeiro até setembro 2022 e o mesmo período de 2023. Já a margem bruta passou de 48,6% para 37,6%, que era de 11,1 pontos percentuais. E a margem líquida de 25,8% para 22,5%, que era de 3,3 pontos percentuais. Receita líquida passou de 1 bi para 985 mil, que era de 5,3%. Lucro bruto, 506 mil para 370, menos 26,8%. EBITDA, 354 mil e ponto 9 para 316, que era de 11%. E o lucro passou de 268 mil para 222, que era de 17,2%. Então nós vemos que na base dos 9 meses, os números não estão bons, ok? Então nós entendemos por que as ações vêm caindo, apesar das altas recentes. O mercado no mês de novembro teve um pouco de bom humor, na verdade bastante bom humor em novembro. Vamos pôr o Ibovespa aqui na tela. Observamos aqui, final de outubro, começo de novembro, Ibovespa saiu aqui, final de outubro, 113 mil pontos para 126, né? Galopou aqui, avançou bastante, porém a Blau não foi uma delas, né? Ela até que começou aqui, subiu um pouquinho, tal, corrigiu aqui, caiu e voltou a subir e está corrigindo de novo, com base nos resultados. Por isso que é importante observar o impacto dos resultados, ok? Nós vemos aqui nos nove meses, queda de receita, queda lucro bruto, queda de EBITDA e queda no lucro. Com estes números aqui, caindo, fica difícil a ação subir, então temos que prestar atenção nestes números. Vamos ver agora aqui então, receita líquida, últimos 12 meses, 1.3 bi, lucro 317 mil e a margem líquida, 23.5%, excelente margem líquida, apesar das quedas, a margem líquida é excelente. Já o lucro por ação 3T23 ficou em 55 centavos. Nove meses, 2023, 1 real e 24 centavos e últimos 12 meses, 1 real e 77 centavos. Já o valor da ação considerado aqui para os cálculos, 15 reais e 97 centavos. PL últimos 12 meses, 9.03, um PL bom, abaixo de 10 é um PL bom, né? Conforme o valor da ação vai caindo, o PL vai diminuindo. Você imaginar, considerando os dados atuais, ok? Se a ação estivesse valendo aqui, 40 reais, o PL estaria em 22, um PL bastante elevado, ok? Então, com base aí na cotação atual, 15,97, o PL está 9.03. Se é um PL bom, abaixo de 5, melhor ainda, desde que a empresa esteja dando lucro. Então, o PL é muito importante como um indicador aí para ver se a ação está cara ou barata. Pelo PL aqui, ela não está cara, porém, temos que usar em conjunto com outros indicadores, mas no momento que realmente está pegando aqui, é a queda de receita, ok? E, consequentemente, a queda no lucro também. Os números não estão ruins, nós estamos apenas vendo que a evolução dos números não está boa, mas os números em si não estão ruins, ok? Porém, se está caindo, é normal que as ações acompanhem, né? As ações também têm que cair, é um movimento natural do mercado. Já o PVP aqui está em 1.45, valor patrimonial por ação, VPA aqui, 11.01, ou seja, estamos pagando R$15,97 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$11,01. O múltiplo aqui é 1.45, ou seja, não está descontado. É mais um indicador para observar se a ação está cara ou barata, ok? Então, eu não vejo aqui problema com os indicadores, ok? Apesar de que o PVP aqui poderia estar um pouco mais baixo. O PL aqui, com base nas quedas recentes, também talvez tenha tendência a baixar. Temos que ficar de olho nos rumos da economia, porque quando há notícias muito boas, muitas ações tendem a subir, só que elas não podem ficar subindo, pegando carona em notícias boas do mercado. Elas têm que subir e se manter em alta com base nos resultados delas, ok? Então, mesmo que comece a subir a ação, temos sim que acompanhar os resultados para não criarmos ou entrarmos em bolhas, ok? A empresa parece ser excelente. Eu gosto muito da empresa, porém, eu estou avaliando números, ok? E quero que a empresa, obviamente, se recupere aí e volte a crescer a receita e os lucros. Já o capital social, 2T23 para o 3T23 não teve variação. Número de ações, 2T23 para o 3T23 também não teve variação. Valor de mercado, 2 bi, 2,8 aqui, 2 bi, 0,8 mil. E dividendos aqui, 3,7% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido no trimestre foi menos 2,6 mil. Lucro ou prejuízo acumulado? Felizmente, tem um lucro acumulado aqui, 156,3. E a alavancagem está em 0,2, dívida líquida pelo EBITDA. É uma alavancagem baixa, porém, observando pelo relatório, nós vemos que em 30 de nove de 2022 a alavancagem estava a menos 1. Estava negativa porque a empresa estava com dívida líquida negativa, ou seja, dinheiro, ok? Aqui, um ano depois, 30 de nove de 2023, estamos com a alavancagem aqui de 0,2 com a dívida líquida aqui de 92 mil. A alavancagem é baixa, sim, porém, temos que observar que ela saiu de menos 1 para 0,2, ok? Então, é mais um ponto aí para ficar de olho, para ficar observando. De acordo com o patrimônio líquido, está bem baixo aqui também, dívida líquida 92 mil com patrimônio líquido de 1,9 aqui, 1 bi, 1,9, 2 bi arredondando. Então, questão alavancagem, ok, apenas ficar de olho que ela evoluiu de um número negativo, de uma alavancagem negativa, né, de dinheiro ali, para uma alavancagem positiva aqui de 0,2, ok? Apesar de bem baixa, é importante observar a evolução da alavancagem. Vamos ver aqui um pouco os custos, despesas e resultado financeiro líquido. Eu vou pular aqui diretamente para os nove meses, para não ficar muito cansativo. Vamos ver aqui apenas a variação dos nove meses, ok? Vamos lá. A receita caiu 5,3%. O custo aqui, os custos de bens e serviços vendidos, eles aumentaram 15,1%, de 534 mil para 614 ou 615, arredondando. As despesas ou receitas operacionais passaram de menos 167 para menos 80, um ganho aqui de 52%, né, uma queda de despesa, então acaba sendo um ganho, 87 mil a mais para a empresa. A equivalência patrimonial passou de 0 para 120 e o resultado financeiro líquido passou de 12 mil para 6,3. Aqui é um ponto de observação, eu comentei em relação à alavancagem, é importante ficar de olho neste item aqui, aqui acompanha a alavancagem. Aqui nós temos o lucro ou prejuízo antes dos impostos, ok? Imposto de renda e contribuição social, aqui nove meses, 2022, 351 mil. Nove meses, 2023, nós temos 296 mil, ou seja, antes dos impostos, já estamos aqui com queda no lucro, ok? Então adicionamos aqui imposto de renda e contribuição social, temos 267 mil aqui no lucro e atribuído aqui aos acionistas controladores, temos 268 mil. E já aqui nos nove meses, 2023, 220 mil. Acionistas controladores, 222 mil. Vamos observar agora então bem brevemente aqui a evolução da ação este ano. Ela começou o ano valendo R$26,03, com base na última cotação R$16,04, que vale a uma queda de R$9,99 por ação ao longo do ano, ou menos 38,4%. Já observando um ano atrás, ela valia R$29,17, com base na última cotação R$16,04, uma queda de R$13,13 por ação, ou menos 45%. Já observamos aqui pelo gráfico, mas vamos ver aqui, desde o começo do ano aqui, 2023, aqui no comecinho, estamos lá, 2 de janeiro, cotada ali a R$26,03, né? Teve aqui uma leve alta, a partir do mês de fevereiro até março aqui também, e passou a cair, né? Infelizmente, ela não pegou a onda a partir do mês 4, uma onda aí que fez muitas ações subirem, antecipando a queda da taxa Selic. Ela não conseguiu surfar, em função dos resultados já observados. então, ela precisa realmente aí melhorar a receita e melhorar o lucro, né? Novamente, não que os números estejam ruins, porém, estão em queda, né? E por estarem em queda, as ações vão sofrendo, ok? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação a Blau. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte e sucesso para você, boa sorte para a Blau também, e até a próxima! Tchau, tchau!